Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games. Consoles novos e usados é na Forasteiro Games. E personalize e proteja seu console comprando um skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje galera eu trago uma informação muito importante sobre o Playstation 4 e Playstation 5. Uma atualização possível comentada pelo Jim Ryan, presidente da Playstation. Galera, eu tô fazendo de tudo pra tentar fazer com que a música do vizinho aqui do lado não saia no vídeo. Eu tô falando o mais próximo que eu consigo possível do microfone aqui. Porque cara, a música tá muito alta. Se sair pode até pegar de redes autorais. Porque tá alto pra caramba. Então peço desculpas por isso. Antes de tudo, clica aqui embaixo no gostei. Isso ajuda muito o canal. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo de seguir todos os dias. E é o seguinte galera, foi comentado sobre uma possível atualização que pode ter no PS4. Que vai continuar por um bom tempo. E o Playstation 5 vai lançar. Que é você poder, no caso, mudar a localização, localidade do seu console. Que cara, é uma coisa que até hoje o Playstation não tem. Trocar diretamente na Play Store, na loja. Pra vocês comprarem jogos de outro território. No caso, lá do Canadá, de outra região. Que às vezes sai mais barato. Porque muitas vezes, muitos jogos, na versão do Brasil, da Play Store. O jogo é mais caro do que no Canadá, por exemplo. Aí você pode alterar ali, na hora, sem ter que criar outra conta. Na sua própria vez, você pode alterar e comprar o jogo da outra região e tal. E, cara, vai ser muito bom. O Xbox já tem isso, ó. Tem tempo, cara. E até hoje o Playstation não tem. E finalmente deve ter. E vai ser Playstation 4 e Playstation 5, véi. Tomara que isso venha junto com o PS5 já. Porque aí vai ter no PS5 e também no PS4. Vai ajudar bastante. Às vezes, muitos jogos aí. A gente vai comprar, vamos supor, na PSN brasileira. O jogo é R$200. De outra região, às vezes, é mais barato um pouco. Sai aí por R$150, por aí. E é bem bacana isso aí, né? No caso, a Playstation vai unificar as suas divisões, né? Fazendo isso aí. Então, eu espero mesmo que isso aconteça. Essa mudança de região. E qualquer mais novidade, eu trago pra vocês, galera. Beleza? Então, o vídeo era esse, então. Comenta aqui embaixo se vocês acharam. Muito obrigado, Tomino Castil. Me segue no Twitter e no Instagram. Comenta. E até. Valeu. Fui. Fui.